E aí meu povo e minhas povas, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o nosso canal, curte, comendo com o Pachão, não perca tempo e hoje vou fazer um vídeo meio diferente aqui no poço. Aqui de trás da minha casa, gente. Esse poço aqui fica de trás, fica da malhada. Gente, você tá lavando, esse poço aqui era meu pra quem não sabe. Teu? Era, né? Você te esquece muito que tu mora na casa onde eu morava. Então minha esposa toda... Ah, eu não vou contar isso agora. E aí essa ideia aí, quem deu foi a Nayara, né, Nayara? Então tu começa aqui. O vídeo é, gente, uma frase e uma música. Uma palavra. Uma palavra e uma música. Eu já fiz esse vídeo, uma palavra e uma música, mas não jogando água. Aí tu falou, se a pessoa errar, tu vai jogar água, né? Pois é. Então tu começa aqui. Com a banda. Como? Ela vai te falar uma palavra e tu vai ter que cantar uma música. Tipo assim. Já sei, já sei. Já assiste esse vídeo. Já pode cantar, Nayara. Fala a palavra ligeiro. Prostituto. Prostituto, vagabundo, não vale nada. É 10 minutos. Ó, eu vou lá te falar aqui. Não vai essas tuas músicas doidas. Não vai. Quem vai cantar a música é tu. Eu vou falar só a palavra. Pois é, mas tu vai... Não, eu vou falar uma palavra. Tu vai ter que achar uma música que tem essa palavra na música, não é? Então bora lá. É 10 minutos. Confere pra ela, Vanja. Não tem negócio de conferir, Matheus. Paralelepípedo. Paralelepipido. Agora pergunta pra mim, Vanja. Vou lá no Chão de Futebol Pereira. Mas tu me arrebentou. Não, não. Tem... Ah, já sei. Eu vi. Vai lá. Você falou uma palavra. E vê logo vai lá. Eu vou dizer que vai estar ali. Vamos falar assim, Ana. Vai logo pensando, Nayara. Bora. Tem o dó. Olha a coisa. Não é, minha irmã. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não valeu. Qual que é, amor? Eu estou jogando fora. Não é assim. Eu me esqueci. Não foi por quê? Senta, amor. Deixa tu falar. Eu vou falar para a Vanja. O barro é um prejuízo, essa outra é bem difícil. É. Espinha. Espinha na cara, é roxo. Ai, espinha. É tu e a Vanja que dá pra ti. Mas eu acabei... Não, tu olhei o agorinha. Não, não. Não, Vanja. Pensa uma palavra e fala. E a Nath tem que cantar uma música. Essa palavra que tu falou. Pensa. Com? Qualquer palavra. Tu fala qualquer palavra. E a Nath tem que achar uma música. Eu. Ah, eu tenho muita. Eu e você somos um casal lindo. Pena que o destino... Agora conta. Não, Guilherme, é domingo. Canta, canta, Nayara, pra mim. Licença, Vanja. Que ela que vai cantar agora. Vai, Nath. Se eu te disser... Se eu te... Se eu te disser... Se eu sentar na minha cama de você... Tá bom, tá bom. Se eu te disser que eu só penso na gente. E se tu quiser, nunca mais vai ter fio. Tá bom, Nath. Não é quem canta mais, não. É quem acerta. Lá vai. Agora eu vou falar pra Vanja. Cadeira. Cadeira, Rolande. Canta. Cadeira, Rolande. Pé na... Pé na estrada. Quem é agora? Não quer. Penta, Nath. Penta. Penta, mamutia. Ah, assim o meu cabelo tá bom. Esse balde aqui tá velho? Eu vou desatar o meu, né? Esse balde aqui tá velho? O meu cabelo tava sendo bombrinho, gente. É... Meu parto é 12 minutos. Verde, verde. Verde como a folha. Verde, amarela. É pra cá tá mamutia. Ela nunca... Pergunta agora pra mim. Sai. Eu que pergunto pra Matias agora. Eu quero ainda. Deixa eu perguntar. Tá vendo? Tem. Olha, gente. A tipo essa eu fui pro mutirajussara. Ontem. Tava aqui no baixo. Nayara, tu não sobe isso. Eu subo sim. Ó, isso daqui tudinho é do meu. Tá bom, tá bom. Eu baixo a dela, mas que ela sobe. Eu nunca vi a Nayara subi-jussarida. Tu vai perguntar, Nayara? A Chivani se vai. Então é ligeiro, Fonja. Não pergunto. É qualquer palavra que vem. Aí eu que vou ter que pensar. Vocês me entendem. A Nayara que der essa ideia, ela não sabe. Mentira, que não tá sabendo. É pra tu falar uma palavra. Agora tu falou, foi duas palavras. É só uma palavrinha. Só uma palavra. Tá bom, é. E, Fonja, sai da frente que ela vai perguntar. Aí não tem espinho. Vida. A Chivani, eu matei. É mesmo, e cera? Não, eu não posso te entender. Mas tá baixo pra você. Vai, agora senta, Nayara. Pra você perguntar pra ti. Ai, eu nunca mais sentei. E eu te dar. Olha, Nayara. Senta. Eu sento. Então eu peço a tua pavonja de novo. Não, deixa eu sentar então. Não, deixa eu perguntar pra mim. Gente, esse daqui rabujei muito baldezinho. Nayara, para de querer te coisar. Eu sou mais velho do que tu. Ai, menina. A puxadora de balde não sabe puxar. Agora se eu falar, eu já puxei muito. Senta, senta, Vonja. Senta, Vonja. Aí vai dar sentido que ela pensei muito, tá vendo? Esse baldezinho. Aí não vim do posto, né, meu? É, prende. Mas eu já entrei nesse posto aqui pra esgotar ele. E uma vez que dá, eu me digo, Martel, o balde caiu lá pra dentro. Mas eles começam a chorar. Não, uma vez que eu entrei nesse posto aqui pra esgotar ele. Gente, aqui vem casa da casa. Vai, Vonja. Vou falar devagar pra ver se tu me entende. Aqui nós brinca e se diverte. E aonde que tem voo aí, Vonja? Vou falar de voo. Vou falar de voo. Minha filha, pois é que eu mais escuto é essa. Porque não tem uma pessoa que... Sai, sai, Naira. Vai pra ali. Espero. E espero que fique bem. Que encontre alguém jogar na... Tu acertou aqui, Naira. Eu nunca vi essa música. Vim, senta, mas eu vi. E não vai me inventando mentira. Vai custar uma, Naira. Sai aqui, por favor. Não, não tá assim. Deus. Deus, 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 Deus. Pô, vai, Deus, eu vou. No meu dedo do meio. Tu tá... É, Vonja, deixa eu te falar, Marcos. Tu falou, Deus. Tu tá pensando que eu só posso cantar se for essa música que tu tá pensando. Não, senhor. Mas tu não deixou. Mas você não... Deus, meu Deus. Tu conhece o meu inteiro. Eu canto e a música. É verdade. Deus, perdoa, todos, eu. Essa música aqui é do novo na minha vida. Senta. Senta aqui. Senta aqui. Mas eu senti aqui agora, Naira. Então senta, Naira. Eu vou sentar de novo. Ah, não, eu vou sentar. Vou olhar a pessoa. Se eu bebo é porque eu não tenho dinheiro. Falou bebê ou foi bebê? Mas você fala com bebê. Eu não bebo e não tenho dinheiro. Jamais vou te abandonar. Eu não bebo e não tenho dinheiro. Vonja, na hora que não for fazer o que ela tinha. Se eu bebo... O Matheus tem que ter dinheiro. O Matheus tem que ter dinheiro. O Matheus tem que ter dinheiro... Quem? Eu não... Eu não... Eu tenho o meu livro. O Matheus, o Matheus... O Matheus está pensando que eu ia por seu chão e vai lá do outro lado que eu caio muito com ela. Ah, ele se puxa aqui nem... Não, ele é rasinho. Parece que essa água é meio acentuário. Só quem sabe nadar, é? Pra mim... Evonja, tu tem coragem de te afogar nesse posto aqui. Tem coragem? Evonja, aqui não tem tudo te afogar, só tu botar o papel do lado com o outro. Assim. Aí nós pegamos uma corda e amarra bem no meio e te puxamos. Lá vai. Lá vai. É, lá vai. Mentira, boa, mas tem que ficar de lá. Lá vai, a minha palavra. Lá vai, pode ir embora com o seu outro amor. Eu vou te contar pra ti. Evonja, por favor. Lá vai, pode ir embora com o outro amor. Lá vai, pode ir embora com o outro amor. Tá inventando, tá inventando. Vou, agora é. Vou ir embora daqui. Vou voltar pra São Luís. Bora. Não, mas eu te enxerguei. Ai. Não, mas eu te enxerguei. Vou te levar bem longe daqui. Eu vou te enxerguei pra fumar na beira do mar. Fumar. Senta aqui. Sentei. Essas pães, essas mútuas. Ah, Nalhara, você tem que acostumar. Mas eu fui caminhar. Mas eu fui caminhar. Mas eu fui caminhar. Mas agora, a minha mão tá doente, mas eu agora não tô. Não tô, Nalhara. Porque não tem história que é o dia dos outros. O Matheus, mas eu puxava assim. Mas se eu fosse falar que eu puxava, tu falava que tudo que eu falo é mentira. Nunca eu fui caminhar a vida. Eu não te desmenti. Bora. Vocês, aí. Gente, quanto isso lá no vídeo, tá aqui na descrição. É o Matheus que manda. É o Matheus. Eu acabei de ser que a ronja cantou pra mim. Mas vai, que agora eu sei que a ronja cantou pra mim. Não, é pra ronja. Não, é pra ronja. Então sai, deixa ela cantar pra mim. Não, eu canso. Não, será que é pra você? Deixa eu cantar pro Matheus, só da tinta. Agora tu foi. Não, não é pra ronja cantar pro Matheus. É uma vez que vai responder, tá bom? A ronja vai ser o Deus. A vô, você vai já falar que ela é... Carroça. Carroceria do bom. Na carroça. Agora é a seita, Nalhara. Agora é a seita. Agora é a seita. Agora é a seita. Agora é a seita. Esse balde aqui é inverno. É o pai dos outros. Inverno que eu falei. Doeu, porque já ela deu. Mas a cumpra eu vou, que até não costuma falhar. Jumento. Boa, isso aqui é montar o meu jumento. Quero ver. Quero ver você montar o meu jumento. Quero ver você montar o meu jumento. Se tu souber, tu me tinha te molhado. Pega aqui, Nalhara. Vai lá, a última pra mim. Eu não me dou conta. A minha mão tá doente. Tem história. Oi, gente. Minha mão tá bem mesmo. E esse vai que meu. Senta que a mão já vai fazer pra ti. Tá bom, bebê. Ô, bebê. Jamais vou te abandonar. Nem penso em te esquecer. Cuida, canta ligeiro. Se você quiser vazar. Amor. Vai. Amor. Amor, me leva pra mim não ajudar aqui. Deixa eu sair. Gente. Escolha o vídeo. Deixa lá. Se inscreve no canal. Curte comigo. Compartilha. Não importa o que tem que fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não perca tempo. Tá na descrição. Lá no Instagram. Um beijo. Chegou a gente. Vai se ar. Agora não tem que deixar o bolso. Tchau. Tchau.